Fala pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui no YouTube podendo lançar vídeos novamente, toda semana, às vezes um vídeo, às vezes dois, às vezes mais de dois vídeos por semana. Tô muito feliz de estar de volta, fica bem ligado, sempre vai ter conteúdo fresquinho pra você por aqui, ok? Hoje eu quero passar pra vocês algumas diferentes formas de aplicar acento no rudimento Paradidol Dido. Eu acho que vocês já conhecem o Paradidol Dido, se não o conhecem, eu vou passar bem lento pra vocês aqui, tá bom? Então vamos à manulação do Paradidol Dido, a combinação de mãos, ou seja, o rudimento Paradidol Dido. Nós temos direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. É um grupo feito de seis notas, ok? Eu tô fazendo aqui sem acento nenhum, só pra você entender a manulação, tá? A sequência de mãos. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Pa-ra-di-do-di-do. Paradidol Dido, Paradidol Dido, Paradidol Dido, Paradidol Dido, Paradidol Dido. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, 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 um. A primeira forma de acentuar esse exercício, muito usada, que eu acho bacana, é acentuando somente a primeira nota, a primeira mão, que é a mão direita, tá? Então o rudimento vai ficar desta forma. Pá, ra, di, do, di, do. Pá, ra, di, do, di, do. A segunda acentuação, nós vamos acentuar as duas primeiras notas, uma direita e uma esquerda, ok? Então o exercício vai ficar assim, sem metrônomo. Pá, ra, di, do, di, do. Pá, ra, di, do, di, do. A terceira acentuação também não é difícil, porém não é tão convencional, tá bom? O que vai acontecer? Nós vamos acentuar toda a mão direita. Um dos acentos ela vai tocar uma vez e o outro dos acentos ela vai tocar duas vezes, tá? Eu vou fazer sem o metrônomo como vai ficar acentuado. Vamos lá. Eu vou fazer a pronúncia também acentuada. Fica ligado. Pá, ra, di, do, di, do. Pá, ra, di, do, di, do. Ok? Sem o metrônomo vai ficar dessa forma. E por último, nós vamos acentuar a primeira nota e as duas últimas. A primeira, a quinta e a sexta. Vai ficar sem o metrônomo dessa forma. Pá, ra, di, do. Di, do, pá. Pá, ra, di, do. Di, do, pá. As quatro formas de acentuar o paradido ou di, do, agora tocadas seis notas por tempo no metrônomo de 100 BPMs. Ok? Vamos lá. Pá, ra, di, do. Pá, ra, di, do. Pá, ra, di, do. Pá, ra, di, do. Então é isso. Espero que você tenha gostado da aula. É uma maneira bem eficaz para você ficar aí fera nas suas viradas, nas suas aplicações com a sua bateria, ok? Fique sempre por dentro. Toda semana tem aula fresca. Uma vez, às vezes duas ou três vezes por semana. Então eu te peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para você receber aí sempre uma mensagem, uma alerta falando de uma nova videoaula, ok? Ficamos assim e até a próxima.